Fala Tubarãozinhos! Simfazinho na varanda Tem uma blusa aqui que já deu sua dor E o William Turquinha na área Calma aí, segura aí Salve papai Vamos que é, galera? Tem uma blusa aqui que já deu sua dor de bater marcha Você não falou isso não, mano Tomado, só do pai dedinho Rapaziada, vambora Primeira viagem da Mulona, hein? Cê tá dor Chama, papai Vamos nessa Olha o caimãozinho Ai, pai Deixa eu cambiar Cruz a marcha, é esse foco Cruz a marcha F*** 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 Chama Rapaziada, o EDC Tá engatado na Vanderlei Que era esse caminhão aqui Pronto aqui, ó Caralho, tá aí com a Dio Segunda semana abençada, aí Pô Vamos nessa passar aí Pra dar nada, a carreira aí Coutinho 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 Alô Lecão Fidelis Coutinho Já não Não dá pra falar, não Mas aqui Portanto Tchau Tchau Rapaziada, foi descer, foi engatado na van da Erlé, moleque. Você tá doido? Aqui tem que mexer no cabo mesmo ainda. O alcance aí dá uma limitada, né, careco? Pô, sim. Eu já revoquei o rádio aqui, mas já subi logo. Rapaziada, vou passar ele aqui, ó. Se for, eu vou filmar pra nós ver como é que fica o pichão andando aí. Olha aí, rapaziada. Mano, pior que ficou um bagulho bonito, mano. Quem me segue lá no Instagram já viu eu postei lá semana passada. Ou foi essa semana? Eu postei, tem que assistir aí. Tá postado. O CNP, com a buzina, tá com o boleto entupendo. É não, é não. É água. Água no compressor. E o compressor novo, hein. A gente tem que escoltar o pichão então? Não, eu só dou umas três buzinas e ele já para. Segurar o dedo. Ai, caralho. Eu fui segurar o dedo aqui, mas o Cibó mandou segurar outro lugar. Oi, rapaziada. Tá? Tá pegando ele de frio, ó. Tá? Tá funcionando. Tudo funcionando. Você tá doido. Ai, parra. Rapaziada, tu passaram a borracheira aqui, mano. Porque eu peguei as rodas de alumínio, né, que era do Volvo e coloquei nesse caminhão aqui. Por enquanto eu montei só as da frente. E as de trás, a gente mexeu lá, só que a gente apertou na mão. Mas eu vou passar aqui para dar uma conferida, né, velho? Não custa nada. Segura o meu rio de velho, né? Exatamente. Vamos dar uma conferida para nós irmos buscar a primeira carrada na mercedora, velho. Você tá doido. Você tá doido pra... Eu tô feliz demais. Cibó tá mais emocionado aqui, rapaziada. Cibó falou que não veio a hora de fazer calor. Rapaz, eu já tô de blusa e nem tiro, mano. Quer ver se o ar-condicionado é pra essas, pô? Não, eu não tiro mais, blusa. Pra que tirar? Quer testar o ar? Quer testar. Já liga aí, quando meu pé tá meio quente. Tá trocando esses filmes, velho. Olha como tá arranhado. Tá roxo. Tá trocado, é bom, espelhadão, rosa aí. Do jeito que a molecada gosta. Do jeito que os bota gostam. Do jeito que os bota gostam. Ai, mas se a borracheira vê duas carretas chegando junto, já faz até assim. Eu vou lá, se pô, falar com o borracheiro, Fernando. Eu fico aqui, né? Eu fico aqui. Você não quer sair mais daqui, né? Tá tranquilo. Tá de bom, hein, pô? Tá gostosinho? Gostosinho. Cadê o careca? Olha lá, rapaziada, a Wanderleia. E aí, firmeza? Tudo bom? Morrou pro chão? Você tá doido? Mas não é perigoso um ADC na Wanderleia? E vem. E vem o crocodilo. Aí, rapaziada, o bichão aí, ó. Você tá doido. Mas não é perigoso? Que que... Aí, rapaziada. Ó. Aí apavorou, hein, pô. Tá doido, né? Ó. Você tá doido, ó. Apavorou o ADC agora, hein? Aí, rapaziada. Como é que ficou engatado na Wanderleia o ADCzão? Mas não é perigoso? Isso vai dar o que falar, hein? Minha nossa. Vai dar comentários, pô. Cara, esses caras estão atrapalhados. Um 44 na carretinha dessa aí pequenininha. E um ADC na Wanderleia, ó. Ó o tamanho do bagulho, mano. Tamanho do caixote, velho. Você tá doido. Agora eu tô com o pneu ali que eu vou dar uma conferida também. E eu já apertar, rapaziada. Ela já vai meter marcha na boneca. Pra fazer o primeiro carregamento do 44 tão aí, ó. Chama, chama, mano, gordinho. Se pode tá feliz, hein, rapaziada. Olha aí, querido, garoto. Mano, eu nunca dei nada para funcionar, mano. Nós saímos do pátio ali no frio. Eu já queria ligar o ar, rapaziada. Eu não vou tirar. Eu tô com duas bruxas. Eu só sei dar ideia. Eu não vou tirar. Meu pé esquentou. Não vai ligar aquele ar. Pátio é nojento, cara. Tá isso aí, rapaziada. Vamos fazer o reaperto. Conferir o pneuzinho ali. Já vamos meter marcha na boneca. Fechou? Chama, papai. Chama. Ô, Mercedão, chama. Rapaziada, o que saiu mais caro nesse rolo aqui do ADC foi a caixinha de remédio que tive que dar pro motorista. Ô, falou, mano. Tudo de bom. Vai com Deus, hein. É nóis. Alô, fi. Tamo junto. Cadê? Ó. O que saiu mais caro no rolo. Torflex. Infralax. Torsilax. Ó, outro Torflex. Esse aqui é pra passar o final da cusquela. É o kit do Vorveiro? E o Macejol. Esse aqui é o kit do Vorveiro, Muleiro e Murissoqueiro. Mas vai ter que dividir o seu menino, então. Isso não vai. O que saiu mais caro no rolo foi isso aí, rapaziada. A compra dos remédios. Você tá doido. Bora, bora, rapaziadinho. Já demos grauzinho nas rodas. O pneuzinho ali só tava vazando no bico. Já demos um grau. Agora chama. Eu falo pra vocês, vocês não acreditam? Meu coração sempre foi Mercedes. Bora, cipózinho. Bora, cipózinho. Aí, cipózinho. O que? Partiu Rondônia, meu. Susegadinho agora, hein? Ó, dá uma boa produto aí, ó. Ó, ó, ó. Olha isso aqui, ó. Aí, ó. Partiu Rondônia, meu. Vambora. Vamos embora aí, vambora. Tudo pro cipó agora é ar-condicionado, rapaziada. Cipó, cê tá doido. Ele foi tirado agora, mas tira, tá? Chegava no porto, os caras perguntavam se é calor, cipó. E aí, se é calor aí, cipó? Não, não. Agora chama agora. Por que você agora? Pergunta, mano. Cipó, não veio a hora de fazer sol, rapaziada. Não veio a hora. Já falei, meu pé tá quente. Tira a blusa. É o pé, né? É o pé, é o pé. É o pé, é o pé. É o pé, é o pé tá quente. Só subiando. E aí, Spock, o que você achou do caminhão? Rapaz, no sério, eu achei muito gostoso, meu. Gostou? Que beleza. Estou indo no mesmo patamar agora, tá? Estrela, né? Não, mas você não vai puxar saco de Scania? Não, mas gordinho, tem que puxar saco aí do que tá, né? Ah, do que da pena. Entendeu? É que nós achamos que tá ligado, né? Ah. Você pode ir para a inversão, eu te falei. Ah. Eu falava pra esse posto, tipo, ah, meu, só é um Mercedão. Não, gordinho, Scania. Falso, mentiroso. Não, vai sair, gordinho. O Mercedes mesmo. Mentiroso da pós. Se você gosta, eu tenho que ir sentando, Gordinho. É só assistir os vídeos passados, quando eu falava do tacógrafo do Volvo, lá que era Mercedes, esse posto falava que tinha que ser de Scania. Não, gordinho. É, agora dá que elogiar a mula. Se você for o que queria a Mercedes, eu te apoiei. Mentirou. Deixa eu sair, amigão. O rapaziada, a gente tem que ir... Olha o Jonathan do Ragline aí, velho. Rigiline, meu. Chama. Rapaziada, a gente tem que decidir um nome aí, velho. Decidir um nome pra esse caminhão, esse posto. É verdade, hein. E já tem o nome em mente, que é o nome de uma mula que meu avô tinha. Era Londrina. Essa é uma mula ruim, rapaz, e brava. Você tá doido, é. Mas eu acho que essa aqui vai chamar Ruana. Qual é o nome da mula, Ruana? O nome dela é, meu tio de uma égua das crinas, Ruana. Ela fica muito na rua, então ela vai ser Ruana. Não, ficou da cor. A cor das crinas dela é loira. Ai. Ele vai chamar Ruana, eu acho, hein. Mas comenta aí a sua opinião. Qual é o nome da nossa mula agora? Todo caminhão meu, você tá ligado, tem nome. O Vorvão era crocodilo, 1620 era pé de pano. E o Custeleixo, os caras falaram que é Gasparzinho. Isso aí, chama. Esse aqui é o Cipó. Esse é o Cipó, eu. Cipó, eu. Aí vamos decidir o nome pra mula agora, hein, rapaziada. Ixi, eu vou baixar a câmera aqui, que os botas tá ali, rapaziada. Arma aí. Aguenta a mão aí, hein. Você tá doido, motorista. Logo a Torlo. Eu adoro, hein. Bixi Maria. Por a bucha. Deus nos protege. Amém. Olha outra mulona aí, ó. Pô, essas faixas na lateral aí, da mais nova, você acha que fica legal ou fica feio? Não, velho. Ah, não, não. Não? Não. Curti, não curti. Eu queria já trocar a grade, colocar essas faixas. Não, colocar a faixa não, Gordinho. Você acha que não? Não. Ah, então eu vou colocar só porque você falou que não. A grade até vai, mas as faixas não. Até vai. Você pode tá louco pra encontrar alguém aqui pra ele fazer um leriado no PX, mas não tá dando certo? Não, mas o negócio tá de mula. Tá um off. Esses caras tão off. Ele tá doido pra falar que tá dando de mula hoje? Ah, obrigado. Hoje e sempre. Agora. Não, mas... O que que aconteceu com o escaneiro, rapaziada? Não sei também, você viu lá no PX. Não sabe? No jornal. Tu não sabe? Ai, caramba. Sempre foi mercê. Sempre, hein, Spó? Seu coração foi mercê. Sempre foi. Pode puxar nos vídeos ainda. Dentro do PX. A gente lá sempre pode ir. A gente tem uma estrela. Ai, caramba. Vambora, Spózinho. Vambora. E ela vai avisando aqui. Quando você passa no giro aqui, ó. Fica vermelhinho. A gente tem que tirar o pé. Com delicadeza. Você gostou, então, Spó? Eu gostei. Eu curti demais. A mula é boa pra dar do lado aí, ó. É muito chucra. Pula muito. Não, não, não. Eu tô quase cochilando aqui. Eu tô aqui na minha cama ainda. Vambora, rapaziada. Não perde o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ter o carregamento completo. Primeiro carregamento da mula. Fechou? Esse vídeo aqui foi só pra aquecer. Só pra você ver qual que era o esquema de andar. na mula. Qual que era a sensação de andar numa mula indomável? Não esquece de deixar seu like, rapaziada. Fortalece nós aí. Ajuda a recomendar o vídeo quando vocês deixam o like. Fechou? Deixe seu comentário. Qual vai ser o nome da mula? Me der a gente vai ser Juana. Mas comenta aí pra nós. Ó, vamos lá, véi. Você tá doido, ó. Deixe seu comentário aí que é muito importante. Fechou? É nóis. Fica todo mundo com Deus. Tchum Frim. Tchum Frim. Tchum Frou. É nóis a mula, papai. Tchau. Tchum Frim. 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 E aí